O projeto muda a lei de diretrizes e bases da educação nacional para inserir o ensino da língua espanhola como matéria facultativa a partir do sexto ano do ensino fundamental e obrigatória no ensino médio. O autor do projeto, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, frisou a importância do ensino do idioma espanhol nas escolas. Ele justificou que a língua espanhola é essencial para a formação do cidadão, tanto do ponto de vista social quanto do profissional. Eu entendo que é muito importante que nós possamos adotar como língua obrigatória nas escolas brasileiras o espanhol. Em primeiro lugar, porque hoje nós temos um espaço de integração importante, especialmente entre os países que compõem o Cone Sul, que é o Mercosul, inclusive com a existência do próprio parlamento do Mercosul. E hoje o espanhol, sem dúvida, é uma língua importante para a integração do Brasil na América Latina como um todo. A proposta aguarda análise no Senado, sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Isabel Dorado.